E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu vim fazer um unboxing diferente, quer dizer, é diferente mesmo, né? Porque já dá pra saber o que que é. Essa é a lavadora Panasonic de 16kg, que a gente acabou de adquirir e a gente resolveu mostrar pra vocês a diferença e por que da escolha dela. Primeiro vamos lá, uma das dicas que eu quero dar, aliás, é verdade diretor, por que eu tô gravando na garagem? Eu tô gravando na garagem porque eu não medi a largura dela pra distância que tem da nossa área de serviço entre o tanquinho e as paredes, então tem que tirar tudo pra ela conseguir passar. Então uma dica, quando você for comprar, já veja se eles têm o tamanho da embalagem pra você colocar também lá pra tirar lá, que a gente queria tirar lá, mas não deu, vai tirar na garagem pra depois colocar lá e a gente mostrar o processo de lavagem. Então, enfim, essa lavadora, ela é bem famosa, na etiqueta aqui do Inmetro ela tem a maior nota de lavagem entre as outras, você pode comparar no supermercado essa etiqueta. O consumo dela é mais ou menos, tem a notar também que vocês vão ver aqui daqui a pouco. Enfim, é isso. Mas uma dica que eu queria dar, por isso que a gente fez esse unboxing com ela toda lacrada antes. Primeiro, como ela usa muitos sensores de dosagem de sabão e de água, é extremamente recomendado você ler o manual antes de usar. Por mais que você fale, ah, eu sei usar, é só colocar no ciclo pesado ou no leve e já era, não é assim com ela. Então, leia o manual direitinho, a gente vai tentar explicar aqui durante a lavagem, mas leia o manual sempre. E outra dica que algumas pessoas fazem, que eu já vi na casa dos outros, é, esse isopor aqui de baixo, as pessoas deixam que é pra máquina não balançar muito, não fazer muito barulho balançando. Gente, não façam isso. A máquina foi projetada pra esse balanço, é essencial pra ela. Então, não tente isolar ela com o isopor, com essas coisas. Além de você correr o risco dela ceder o isopor de um lado, ficar penso e quebrar a máquina, você também corre o risco dela lá novar mal por causa que tá em cima de uma superfície que ela não consegue balançar. Então, deixe ela balançando, beleza? Então agora vamos desembalar ela e depois colocar ela lá pra dentro. Ela tem uma identificação aqui da parte frontal dela, pra quem tem espaço não fazer como eu, pode colocar já. E aqui tá escrito frontal, então você já sabe que é a parte que você tem que deixar exposta. E... beleza. Eu até achei ela um pouquinho pesadinha, tanto é que eu precisei da ajuda do meu vizinho pra colocá-la pra dentro. E vamos abrindo aqui. Ela tem até um selo aqui, ó, de a melhor lavagem da categoria, número 1, porque realmente se comparar no supermercado, onde se for comprar essas etiquetinhas do Inmetro, você vai ver que ela tem a maior nota mesmo. Então, ela é a Kitty Viforme, a DWS, de 16kg, ela é branquinha, que também tem o nome de Econave. Aqui vem um guia rápido. Dela, ó, tem um guia rápido dela, que mostra algumas dicas da lavagem e da instalação dela. E dentro tem o manual. Leia o manual, gente. Aliás, é uma dica que eu dou, que eu sei que é meio evidente, quase ninguém gosta de ler manual, mas é super importante ler o manual de tudo que você compra, porque às vezes você se mata fazendo um negócio, e que no manual explica que tem uma etapa mais fácil. Então, leia o manual. O manual a gente vai deixar guardadinho aqui. E vamos desembalar ela de novo. A proteçãozinha dela do meio. Ah, ela vem com essa parte. Que é um suporte aqui pra baixo pra você usar com roupas delicadas. Que a gente vai explicar depois, mas é pra proteger sua roupa quando é roupa delicada. Que você lê no manual, você vai saber, é claro. E aqui dentro só tem a mangueira. Ela tem o... Deixa eu tirar tudo aqui. Vamos só deixar aqui. Depois aqui, pra não atrapalhar muito vocês nessa primeira etapa, que depois a gente vai mostrar como é a lavagem. Vou falar, então, acho que do... Dessa parte aí você vê se fica melhor cortar. Então, pessoal, só vendo aqui a parte de energia dela, ela está classificada como A. Ela tem um consumo de energia por ciclo de 0,47. E a eficiência de lavagem dela está 1. Que é a maior nota possível segundo o Inmetro. Agora, como a gente vai saber? Vai testar. Eu vou chamar a Andrea também, que é ela que lava nossas roupas mais. E ela vai dar a opinião dela sobre se a lavagem realmente é tudo isso que ela está falando. A gente vai terminar de ler o manual e vai dar mais outras dicas pra vocês. Ah, lembrando, essa máquina de lavar tem uma coisa bem legal, que é o reuso de água. Você pode usar pra limpar o quintal, pra lavar tudo. Ela pita a hora que for. Daí você pode pegar o tubinho lá e for enchendo o balde e jogar pra lavar o quintal, pra fazer o que você quiser com a água. Beleza? Então deixa eu terminar aqui e a gente já se vê daqui a pouco. Então, pessoal, depois de muito tempo a gente conseguiu colocar ela no lugar, porque essa distância aqui não passava e nem com o isopor não passou por um pouquinho porque teria que tirar a porta aqui, então a gente passou por cima. Deu um trabalho, por isso que eu tô cansado, a gente já tirou os adesivos dela aqui. Então, tá aqui ela aqui, ó, toda bonitona. Tá aqui, ó, de 16 litros, DWS, as coisas dela. aqui é a tecla de reúso de água pra você avisar, aqui a gente vai mostrar isso funcionando, os níveis de água que ela calcula sozinho pra usar, aqui é o ciclo, os tipos de ciclos que ela tem, algumas outras coisas aqui, liga, desliga. o que é legal dela aqui. Daqui eu já falo, daqui eu já falo um pouquinho. Ela não tem aquele negócio no meio, então, por isso, ela lava melhor. E tem gente que fala que isso daí é um problema nela, a gente vai testar nas lavagens, mas segundo a Panasonic, ela usa os balanços da água pra ajudar a limpar melhor. Então, com isso, você consegue colocar um hidridor maior, você consegue colocar coisas maiores que não iam bater aqui. E lembrando, leiam sempre o manual. Aqui também, os compartimentos, esse compartimento aqui é só pra sabão em pó, as coisas em pó e alvejante. Se tivesse em pó, eu acho, eu não sei, porque pelo que eu entendi, aqui é tudo em pó, eu vou ler o manual e explicar melhor. Aqui, é a parte de sabão líquido, então você coloca somente sabão líquido aqui, você não coloca aqui. E aqui é do amaciante, que já é líquido, né? Então, beleza. Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado e a gente ia lavar a roupa hoje, mas tá muito tarde e a gente demorou muito pra colocar aqui. Então, amanhã de manhã eu vou mostrar como ficou e como vai ser a lavagem. Então, pessoal, agora nós vamos começar com o teste de lavagem. Nós pegamos algumas roupas aqui do nosso filho, que roupas de criança são, assim, bem cheias de sujeira, de manchinhas, de canetinhas, os nossos filhos mais, e nós vamos começar o teste. Tem umas outras aqui também com o uniforme escolar e sempre tá aí canetinha, sujeirinha. Outra do maridão também que ele andou fazendo umas reforminhas, então, ó, bastante sujeirinha, né? E aqui, ó, eu vou mostrar uma coisa bem bacana aqui da máquina. Não é para que a gente já demonstra... Aqui é o compartimento do amaciante. Nessa outra parte aqui fica o sabão líquido e o alvejante. E aqui é só pro sabão em pó. Eu vou colocar aqui pra vocês o sabão em pó. vocês podem usar o sabão em pó na preferência de vocês. Eu optei colocar sem o alvejante, que eu quero ver se essa máquina, ela é batata mesmo, se ela é bacana mesmo pra alvejar. E sem o amaciante também, pra gente fazer esse teste dela naturalmente aqui sem nada. Só o sabão em pó. O bom dessa máquina é que assim, ela tem os módulos de economia, roupa do dia a dia, roupas mais delicadas, super delicadas, o módulo rápido que é em média 20 minutos, pra lavar edredom e aquelas que são bastante sujas, né? Nesse caso aqui, eu vou colocar o super sujo, porque elas estão com bastante manchas, então eu vou ativar esse aqui. Ela é super fácil de manusear, eu vou vir aqui no super sujo, você liga ela aqui, então como é pouca peça, eu vou escolher o módulo baixo, tá? Aí, sempre que você colocar no super sujo, vai aparecer o módulo aqui em cima, essa luzinha molho, tá? e agora é só chegar aqui e dar o início. Vocês vão ver uma coisa bacana também nessa máquina que é assim, quando o sabão em pó e a água vai caindo, ele vai distribuindo de forma bem uniforme em todos os cantos da roupa, pode reparar. não fica só concentrado no lugar só, em todas as partes do canto da máquina o sabão em pó vai cair, então o sabão fica bem distribuído. Então é isso pessoal, a gente vai aguardar, tá? Essa lavagem, daí média mais ou menos uma hora porque tá em módulo super sujo e assim que tiver acabado esse ciclo a gente volta pra mostrar vocês o resultado. Lembre-se que eu não coloquei nenhum tipo de alvejante e nem o amaciante, tá? e daqui a pouquinho a gente volta com o resultado, ok? Uma hora depois Então pessoal, agora que o ciclo terminou nós vamos conferir como é que foi essa lavagem, tá bom? Vamos dar uma olhadinha como é que ficou. Vou dar uma olhada aqui primeiro no uniforme. Ó. Gostei muito da lavagem pelo menos aqui no uniforme. Vocês viram que eu não coloquei nenhum tipo de alvejante. Essas manchas de canetinha geralmente são impossíveis mesmo de remover mesmo com o alvejante do uniforme. Vamos ver aqui não. É ruim ser baixinho mesmo. também a camiseta do filhote também. As manchas que estavam nela sumiram. Também ficou bem lavadinha. Ó. Pra mim foi um ótimo resultado. Além desse módulo de super sujo que eu vi que tirou as manchas também o módulo dia a dia também eu gostei muito. Limpa a roupa direitinho e não demora tanto igual o do super sujo. Além do mais essa máquina também ela tem um módulo de reuso de água que você pode aproveitar pra lavar outras coisas. A garagem, a área de serviço e reaproveitar a sua água. Outra coisa também que ela calcula o uso da água pela quantidade de roupa que você coloca dentro dela. Então é uma máquina super moderna antenada com o meio ambiente porque já ajuda nessa parte também. Gasta pouca energia elétrica também pelo tamanho dela. Essa daqui é de 16 quilos e uma das coisas dela que eu achei super bacana é que ela calcula pelo peso da roupa que você coloca na máquina o nível de água que vai ser usado. E isso então é uma das coisas bem legais hoje em dia precisando do meio ambiente e o custo também do valor da sua água que você vai pagar no fim do mês. Então é isso pessoal eu espero que vocês tenham gostado eu gostei bastante eu indico essa máquina muito legal e é isso aí espero que vocês tenham gostado qualquer pergunta qualquer outra dúvida que vocês tiverem pode deixar as perguntas aqui embaixo as dúvidas e é isso aí e até uma próxima Tchau